Por licença, por licença, por licença, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos! Minha senhora, vaza! Grosso. Eu, uma pessoa que deve ter estudado nas melhores escolas. Se bem que isso aqui é carro popular, né? Melhor escola, melhor carro importado. Ei, pô, dá uma moral aí, dá um dinheirinho. Você tá trabalhando o dia todo, vai dizer que não tem dinheiro. Tudo respeito, ti. Ah, tá de caô. Dois reais? Ah, que isso, ti. Se não ajuda ninguém, não, hein, pô? Não escondei. Vem cá, passa aqui na frente. Vem cá. Não confusca isso. Olha aqui. Vocês não podem pedir assim, não senão vocês afastam os pessoal de dar dinheiro, tá bom? Qual é a tia? Tá querendo ensinar a gente? Eu, tá maluco? Até tá com um batom na boca aí. É, pô, velho é pra caramba. Parece até um dinossauro. Quem que é velho é que corre um! Um, dois, dois, vim cá! Vou explicar pra vocês a maneira exata do pedir. É, aqui você tem uma pessoa. Você tem uma pessoa. Isso daqui é o quê? Rua. Não, um chão. Pra não ficar reprovado no teste do psico? Técnico. Obrigada. Técnico! Então vou ensinar pra vocês como se faz pra gente. Ah, entendi. Então, isso aí é um tutorial pra mendigo na internet. Porque eu não sou mentinga, eu sou pedin. Que? Então a senhora quer ensinar o passo a passo de como se tornar um pedinte de sucesso. Na verdade, Maico, o que eu quero, eu quero é patronizar a maneira de se pedir. Eu quero ser fugaz. Eu quero ser o hotel marina quando acende. Mãe, eu tô preocupado. Essa sua dieta zero lactose tá afetando o teu cérebro, Maio. Gente, olha, esse vídeo vai ser o maior mico da internet. Que que é tutorial? É um vídeo de explicação. É de explicação. E outra, não vai dar certo isso aí não. Pedinte não tem internet, como eles vão assistir? Como não tem internet? Eu sou pedinte e tenho. Ah, é verdade. É o seguinte, o importante daqui é que o projeto se faz dessa maneira. É isso? Ai, caramba! Ai, caramba! É agatar, é agatar. Fazendo ginástica no sol, Abigail? Cuidado, hein? Não tem mais idade pra isso, não. Para, para. Acabou o tiro. Acabou já. Palaçada. O que você tá fazendo aqui? Fazendo a Geralda, fofocando a vida dos outros. Eu? Não, tá ouvindo conversa? Não, eu tava limpando a laje. Gente, tava limpando a laje. Não gosta nem de limpar a casa, tá? Acordou, quis limpar a laje. Quer saber? Eu vou lá pra dentro. Bye. Então vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Mãe, você quer fazer esse vídeo agora? Não pode ser um pouquinho mais tarde? Eu ainda queria aproveitar o sol. Aproveita. Você quer aproveitar? Faz a tua vontade. Agora, se você não ajuda, você não pode ser ajudado. Tá, eu ajudo então. Ai, que bom. Vamos continuar? Você vai ser o maquiador, o meu personal style. Ai, vai ter também o Mickey, diretor. A Brite, por razões óbvias da feiura, protagonista. E a Sarah Jane, por ser gostosa, vai ser assistente de palco, que sempre tem assistente de palco gostosa. É, então, eu não quero aparecer nesse vídeo, não. Eu não quero, não. Vai ser meu amigo, mãe. Ah, não? Não quer aparecer? Faz a vontadezinha que o teu coração mandar. Tá bom. Mas na hora que me pedir a senha do meu cartão, não vou poder dar. Ih, acabou o sex shop. Como é que... O que é, Sarah Jane? Eu já falei que você tá muito mundana. Escolhe uma coisa. Ou é sexo ou é chope. Agora, sexo, chope. Sexo, chope. Sexo, chope não. Eu não tô nem bebendo. Eu não bebo. Ué, não bebe. Tem cerveja lá, Vara? É, não. É, nem tem. Relaxa, mãe, que lá não tem cerveja, não. É, só tem comida. Principalmente linguiça e salsicha. Cala a boca! Caraca, o Sarah Miriam Varaca adora linguiça. Cala tua boca, hein! Qual o problema de gostar de linguiça? Eu sou apaixonado em linguiça, tô aí eu aí, com 13 filhos. Então tá bom, tá bom. Eu vou ajudar, vou participar, né, fazer o quê? Vamos começar. Vou começar tudo. Pega a câmera, o Maicon, maquiagem e a fantasia. Figurino, né? A senhora quer dizer. Não, eu quero falar fantasia mesmo. Ah. Aliás, olha aqui, ó. A maquiagem eu quero que eu faça daquele jeito, hein. Luz e sombra, tá? É o côncavo e o convexo. Não sei se eu sei. É aqui o côncavo escuro, convexo na luz. Côncavo. Eu também quero maquiagem. Pra quê? Pra quê tu quer maquiagem? Por papel? Qual papel? Vai ser a pedinte, personagem tocante, dramático. Apresentou pra você. Ai, caraca, tem texto? Me passa, Cátia, que eu tenho que decorar as faras. Texto? É. Meu filho, eu sou diretor, eu trabalho com improviso. É? Eu trabalho unicamente com a principal ferramenta do ator, que é o corpo e a voz. Só um minutinho. Principal ferramenta do corpo e a voz, que é do ator. Não, minha filha. É o seguinte, presta atenção vocês três aqui. Um. Nunca olhe pra câmera. Olhe pra câmera. Dois. Carisma é tudo. Carisma é tudo. Três. O ator sempre está a serviço da arte e não o contrário. Ai, Mickey, me perdi toda aqui. Olha aqui, Mickey, deixa eu te explicar uma coisa, amor. Eu já fiz assim, eu sou uma grande atriz, né? Eu já fiz centenas de filmes, filmes assim, de alto orçamento, de alta qualidade, totalmente diferente desses filmes que você faz em casa. Então disso eu já entendo. Mas os seus filmes, com certeza, a censura é bem mais alta do que os orçamentos, né? Porque eu nunca vi gastar tanto pra fazer filme. Seus filmes não tem roteiro, não tem figurino. A fala é um gemido. Já parou. Parou, Mickey. Vamo parou? Vamo parou? Parou. Vamo começar. Ação. Foca, mamãe. Acorda, menina. Hoje... Hoje nós vai ensinar a você fazer a pedinte e pedir tudo do melhor e do bom para você e sua família. Pra você pedir, é muito simples. É bom sempre que você tenha um objeto, se for no sinal pedir pros carros, você tenha um bebê, que ajuda muito a ficar a penalizar. Eu ia pedir assistente de palco pra me dar uma criança, mesmo se for uma criança falsa. Isso. Obrigada. Aqui tem um bebê. Se for um bebê que pode ser natural, que chora, é melhor, porque ele dá mais realidade. Nós também podemos usar uma barriga falsa, que ajuda muito a pedir no sinal. As crianças ficam penalizadas. A barriga falsa também te auxilia demais. Você pode também pintar os dentes de preto pra fingir que é cárie. Aí, agora, a gente vai ensinar as expressão de tristeza. A pedinte, ela sempre tem que ter... Por favor, vem cá demonstrar. A minha protagonista é a Britney Spears. As pedintes têm que sempre ter uma expressão. Alegria nunca ter. O pedinte nunca tá alegre. Tá bom? Então, ela fecha o sorriso. Não, também não faz a dor. Tá? Na verdade, filha, é assim. A tristeza, no seu caso, você já é tão feia que você olha e se Deus já fala assim... Meu Deus, como é triste essa menina feia. Obrigada, vai com Deus, cão. É... Também a coisa da muleta. A muleta também é muito auxiliar pras pessoas ficarem com dó de você. Mesmo que você ande normalmente na hora que você for pedir... Uma coisa que é muito boa também, mesmo você tendo os dois braços, pra você pedir, ó... Sumiu um. Cadê a bolinha? Então, tudo isso é muito bom pra você. Amanhã, nós dá mais dicas. Finalizando... Nananã... 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 Obrigada. Vamos lá pra dentro ver como é que ficou. Corta! Quer dizer que também eu tava querendo uma água de coco gerada? Eu sou a protagonista e farei pra caramba, por amor de Deus! Só tem água da biga quente, Sérvio! Ai, para! Quer dizer que todo mundo virou estrela aqui? Então acabou a gravação! Pronto! Não tem material suficiente aqui. Chega! Ah, que chato! Não leve o toque lá que eu vou descarregar esse vidro. Olha que é o último serviço que eu faço pra você, hein? Meu contrato acabou. Ô, mãe! Que que é? Dá uma olhada aqui. Vê qual que tu mais gosta. Se é esse ou se é esse. Que que é isso? O esboço do meu autógrafo. O quê? Aqui, quer dizer que eu gosto desse daqui. Mas eu tava pensando também, tem um nome artista. Tava pensando? Então você pensa, pensa baixo. Quero pensamento com som, tá bom? E não fica chateada, não. Que do normal já é feia. Chateada é o cão. Ô, Miki. Oi. Quantas visualizações já tem nesse vídeo aí? 10.805. Meu Deus! Bombou. Alô? Oi? Não, não sou eu não. Não, não sou eu não. Tá me confundindo. O quê? Não, sou eu sim. Sou eu. Desligaram. Mudou de ideia, Sara Jane? Você acredita que um cliente ligou querendo me pagar dobrado só porque eu apareci naquele jeito ali no vídeo? Ô, Miki, você colocou meu nome nos créditos desse vídeo? Pediu pra não botar, não botei. Já era. Como já era? Eu quero a minha parte em dinheiro dessa parte desse vídeo aí. Ô, 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 ô. Carro de quê que eu sou protagonista, eu ganho mais que todo mundo. Pode parando que você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Ah, toma vergonha, tá? Ah, toma vergonha na sua cara, Sara Jane. Mozão! Presta atenção, hein? Mozão! Mozão! Tava morrendo de saudade de você. Mozão, eu tive uma ideia maravilhosa. O que você acha da gente trabalhar junto? A gente fazer assim alguma coisa pra internet? Olha, eu pensei nisso agora. Ah, pensou sim. Pensou. Tu é malandro, moça. Tu se ligou no sucesso do vídeo e agora tá querendo a metade do bolo. Você prepara vídeo? Que vídeo? Nem vem, moça. Você não ajudou nada. Você não vai ganhar um centavo nisso. Ah, é? Quer dizer que eu sou o protagonista? Vou ter que dividir meu sachê com todo mundo? Que fachê. É cachê. O problema é o maior fachê que eu quiser. Nossa, como é que ela tá buzada? Mas não parou, Pritinho! Pritinho! Pritinho dos... Pritinho dos 75 no Mulhock! Olha aqui, ó. Vamos parar com isso. Eu só estava pensando numa maneira de priorizar os serviços e melhorar os atendimentos dos meus colegas de classe. Pelo jeito, conseguiu, né? Caraca, maroco, ela escuta tudo aqui. Ela escuta tudo, mas eu vou falar com ela. Ah, me larga. Apaga este vídeo, está prejudicando a minha vida profissional. Não! Vou apagar o vídeo. Não! Apaga sim. Descobre quem é que está querendo tomar o seu lugar, mamãe. Eu vou descobrir... Que dá na cara dessa pessoa, mamãe. Eu vou querer ver aquela dela. Amiga, eu. Oi. Onde você está? Eu estava no mercado, fazendo compra de mês. Curioso, fiz compra ontem. Você vê como o ônibus está voando, né? É. Até me confundi. E esse teu dente preto, Abigail? Não, é que eu comi feijão no almoço, aí eu esqueci de escovar. Engraçado que aqui em casa não teve feijão hoje. É, eu acho que eu peguei um potinho de sorvete que estava no... Essa sacola aqui, hein, sua sonsa? E esse bebê aqui, falso, hein? E essa barriga... Essa barriga aqui, falso, o que que é? Essa amuleta aqui, né, Abigail? Pra que que é? É pra quê? É pra quê? Olha, eu posso explicar. Eu tentei fazer tudo o que você me ensinou, né? No tutorial, mas não dá certo. Não deu muito dinheiro, entendeu? Então aí não dá. Ah, não deu muito dinheiro. Isso aqui que você está carregando. Isso aqui é o quê, então? Essa quantidade de dinheiro velho aqui. O que que é isso? Ah, então é velho. Olha, é velho. Olha, nem reparei como essas coisas são cruéis, né? É, são muito cruéis. Então, pode me dar aqui, então. Sai da minha frente. Ai, Deus. O dinheiro. Para de me seguir. Para de me seguir. Não, calma. Sai daqui de casa. Vai embora daqui da falta. Não, 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 mãe. Que que foi? Eu fui roubada. Que isso, mãe? Te machucaram? Não, para de palhaçada. Foi a Abigail. Espia só. Ela estava pedindo no meu lugar. Espia só. Ela foi capaz de trair a senhora, mamãe, depois de tudo que a senhora fez por ela. A campainha. A campainha. Eu vou abrir a porta. Não, abre não. Eu não quero mais nenhum serviço teu. Não, abre. Eu não vou abrir porque eu não vou sair. Pega essa chave dela. Pega essa chave dela. Pega por ela aí. Desculpa. 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 Eu estava muito apertado. Pô, tocando a campainha. Um tempão ninguém atendia. Que nóis. Eu não conseguia aguentar. Minha... O que é isso? Abigail, você viu o que o canário fez em cima disso aí? Não. Caraca! Essa planta dá dinheiro! Você é ignorante. Eu que botei esse dinheiro aí. Você burra. Pode ficar. Esse dinheiro é velho. Mãe, isso não é dinheiro velho, não. Mãe, isso aqui é euro e dólar. Aqui tem muito dinheiro, mamãe. Toma. Então você me enganou duas vezes. Duas vezes. Graça. Você já reparou que a Abigail leva jeito? Ela tem talento. Contrata ela pra trabalhar pra você. É, amiga. Amiga é... Olha aqui. Não quero ninguém traíra perto de mim, não. Ô, Abigail, olha aqui. Como é que você arranjou esse monte de dinheiro assim do nada? Não é que eu sou trilingue, né? Eu sou trilingue. Então eu fui falando lá. Eu fui aumentando a clientela. Tinha um monte de gringo, né? Então eu falando... Tá bom. E depois eu tô arrecadando. Faz tudo. Qualquer coisa. Pra não sair daqui? Qualquer coisa. Graça. Eu vou fazer um vídeo com ela porque ela faz a versão da outra língua. Eu queria primeiro conseguir a versão americana da música, de abertura. Qual é? Então é... Aí agora como é que eu faço pra falar? As pessoas, pra pedir, precisa ter uma cara feia. A lá da Brit. O que é que é pra pedir? Eu preciso pra pedir, né? Eu preciso pra pedir... Eu preciso pra pedir, né? Tem que ser muito guio. O que é italiano? O que é italiano? Parla? Parla, pede. Pede esmola. Esmola. Esmola, capite? Aí ele termina com a música, tá?